Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19 Aconteceu que caminhando para Jerusalém Jesus passava entre a Samaria e a Galileia Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro Pararam a distância e gritaram, Jesus mestre, tem compaixão de nós Ao vê-los, Jesus disse, ide apresentar-vos aos sacerdotes Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu Este era um samaritano Então Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados? E os outros nove onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou Querido irmão, querida irmã A experiência desses homens que eram leprosos, que se aproximam de Jesus Pessoas marginalizadas, colocadas de lado, desvalorizadas Quantas histórias existiriam atrás da vida de cada uma dessas pessoas? Quantos limites, quantos dramas E especialmente quanto a marginalização experimentada? E tudo isso É transformado pelo encontro com Jesus Efetivamente ele faz isso Nosso Senhor muda tudo Ele é capaz, por ser Deus De mudar as situações mais dolorosas Da enfermidade Às situações da natureza E até aquele mal terrível que é o mal do pecado O Senhor transforma efetivamente a vida das pessoas Cabe a nós Experimentar a confiança absoluta na sua graça No entanto A palavra que nós ouvimos hoje nos ensina Um outro passo a ser dado Não é apenas receber as graças Que são dadas por Deus Mas agradecer Ter o coração cheio de gratidão De louvor a Deus Se alguém pensa que a sua oração É apenas um peditório É esmolar diante de Deus Não entendeu nada o relacionamento com Deus Até porque ele vem ao nosso encontro Ele desce ao nosso encontro Assenta-se Em torno de uma mesa conosco Nós experimentamos isso na Eucaristia Nos dá como alimento o seu próprio filho E a oração cristã Por excelência É a ação de graças É o louvor A oração primeira É louvar a Deus E agradecer-lhe Que nós aprendamos neste domingo Esta face diferente e bonita da oração É palavra de vida eterna É ação de graças 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 Obrigado.